Nunca pensava que eu ia te perder Nunca pensava que você ia me deixar Eu fico triste só de pensar em você E não consigo ver você me alentrar Fico noite e dia pensando em você A saudade é demais, não consigo te esquecer Saio pra rua tentando disfarçar Quando lembro de você, dou vontade de chorar Que saudade, que saudade Que saudade que eu sinto de você Que saudade, que saudade Que saudade que eu sinto de você Que saudade, que saudade Que saudade que eu sinto de você Que saudade, que saudade Que saudade que eu sinto de você Nunca pensava que eu ia te perder Nunca pensava que você ia me deixar Eu fico triste só de pensar em você E não consigo ver você me alentrar Fico noite e dia pensando em você A saudade é demais, não consigo ver você A saudade é demais, não consigo te esquecer Que saudade, que saudade Que saudade, que saudade Que saudade que eu sinto de você Que saudade, que saudade Que saudade que eu sinto de você